Gente, que bicho é esse? Socorro! E agora o que eu faço? Na folha de bucho, olha isso! De repente, não tava aqui ontem. Vou ver se eu espanto as vespas com uma fumacinha, gente. Será que eu consigo? Bom, acho que tem pouca fumaça aqui, hein? Eu vou botar mais fogo, eu preciso de mais fumaça! Vou tentar de novo, aqui tá ventando pra caramba. Olha lá, como é que ela está na folha, pelo amor de Deus! Socorro! Caraca, tá cheio! Sai, sai, sai! Eu acho que eu vou ter que jogar uma combinária ali que elas estão voltando. Sai! Socorro! Vamos ver! Ó, eu tenho que vigiar, porque senão elas voltam. Ih, tá começando a chover! Agora eu consigo ficar de longe. Olha lá, vocês estão vendo elas voando ali? Aqueles pontinhos? A folha tava lotada. Vamos ver se agora eu consigo chegar mais perto. Ó, agora não tem não. Tava cheio, gente! A fumacinha eu acho que vai conseguir espantar. Mas elas estão querendo voltar. Aí a fumaça espanta. Eu tenho que ficar vigiando pra não pegar fogo. Olha lá, ó. Elas pousam. Aí a fumaça espanta. E tem um, parece que tem alguma coisa nessa folha aí que tá atraindo elas que eu não sei o que que é. Depois eu digo pra vocês se deu certo. Ah, gente, o fogo apagou. Não tava resolvendo a fumacinha, não. Joguei vinagre e também não adiantou. Aí fui lá correndo. Fiz uma água com sabão de coco. Agora eu acho que deu. Molhei bastante, ó. Elas estão tentando ficar, mas só tão voando por aqui. Ó. Eu não consigo pegar, não. Elas são pequenininhas. Ó, tá vendo? Elas voam. Mas não param na folha, não. Acho que água com sabão de coco vai dar certo. Aí, galerinha, resolveu, ó. Não tem mais nenhuma aqui. Tá? Mas agora, sabe pra onde elas foram? Vou até distanciar aqui, ó. É bem pertinho também. Logo ali, pra folha da palmeira. Mas pelo menos não tá aqui dentro. E essa folha... Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Cadê elas? Tá numa folha dobradinha, gente. Ô, Deus. Cadê? Gente velha. Achei! Aqui! Tá vendo? Estão ali amontoadinhas ali, ó. Na folha da palmeira. Pelo menos tá mais alto. Não tá aqui na minha parede, baixinho. Ali eu acho que não vai me incomodar. Tomara que não, né, gente? Tchau, gente. Haha! Tchau, tchau! Tchau!